E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu tô mauprovando né meu mano Eu vou chegando que eu sou MC, respeito eu sou um milhão antes de você Me agradece por você tá aqui com dó Pega o pé, você tá ligado que agora eu mando o pé, mano, uh uh, você tá ligado como o dinheiro, tô velando de um trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não, só ele sabe fazer crepe? Não, moça, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche Eu não sou vela saco com a pinta métrica Na verdade eu sou o métrico, eu sou o pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu investi tanto no projeto Mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo, boto a casa abaixo Com certeza? Bom, unicamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa Mano, me pergunta quem é que vem construir uma nova Por isso você vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de pôr Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer Que construiu a casa do safado Que fez o comércio, que fez a brasinha Pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no plalhado Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Pode ser G, G, G TNMC chegando na casa Meu mano, licença pra chegar Tu falou que com RJ você é de volta Você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguindo Mano, eu falo assim Realmente, três títulos Não tem nenhum, então nem fala comigo Mas tá todo ano, você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você no carro, o cara gritar na minha frente Quer bater de frente Eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o Pedro Tri que acabou contigo, você fez até o show Vem, 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 vem Pouca rima, muito flow Olha só Sou copiloso Realmente você veio com o carro do seu pai Porque ganhou uns dezoito Tá patuado Um dia eu vou tirar minha habilitação E com certeza eu vou te dar carola Mas não vou jogar na cara a situação Ele falou que me deu carona Eu tô vendo medo no cebante Dirigindo da Métrica sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Meu cuzão Essa é a minha trilha Vou matar o Davi Já matei a Olivia Acho que ia dar uma família Eu não entendo esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo nem informação Gastou pulmão que esse flow rápido Fica tranquilo cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curte Foda-se, né Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira sua vida Se escutam com um rap Quando da minha vida Tudo é com um rap Meu mano Agora a cara e se liga Sabe quando foi Escutem com um rap Quando o mano Transformou minha vida Ei, não, não Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes em breve Vai ser um puto Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que o bagulho é ter ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa De onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega alguma das as rimas Tenta pegar uma dica É o que eu digo Óbvio que você é meu parceiro Que você já corre perigo E você na trocação Isso é franca e francamente Mano, você não aguenta comigo Tenta pegar uma dica É fácil Só que fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós bem tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura ela é toda nossa O que é isso no R.A.P.? Sigo no R.A.P. Sigo no R.A.P. Sigo no R.A.P. Sigo no R.A.P. Eu nem quero ouvir Tu faço meu R.A.P. Só não sou mito Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Pra tu entender Se falar da mansão da aldeia Cadê você na época do Q.A.P. O que é isso no R.A.P.? O que é isso no R.A.P.? Você sabe Mano, cidade brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel O que é esse meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço o que Mas na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns manos Não botam pra aldeia Aí é desse jeito É desse jeito Caralho Mano, nem preciso Nesse grito Chego mostrando Que cê é esquisito Vou agora Arrancar o seu globo Porque primeiro Cê fala o que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho Não é só o YouTube Só que pegou A visão do meu parceiro Agora eu vim Pra arrancar o seu globo Porque cê falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Vamos beber Vamos beber Escuta Se ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala Já tem O bagulho Não é só nem falo Esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá E se pergunta Como perder Pumadão de 2 a 7 Vim para batalha toda semana Cala a boca Você é um fodido Se o clínio está aqui toda semana Certeza que ele tem escondido Para o mundo Você tá ligado, mano O braço incendia Eu ganhei fama Eu ganhei grana Fui o único Que não abandonou a aldeia Eu falo, bebo, bebo Toda semana E tô na plateia Em bolsinha todo mundo Eu sou treino Cês são rim Rima, meu mano É filho de rim Na sua cabeça Trim, trim Então vai pra plateia Eu fiz a rima Vai gritar pra mim Aê Rô, 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 rô Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando pega o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar Vem cá, tá vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei no apartamento Na sua mente assim Tu tá vendo, mano? Que agora é pior Tô cantando tipo o meu Que ó Pega o microfone Cê tá foda Quero ver fazer o melhor Samuel Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Se não você for morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E a cobrança do aluguel E o rosa Eu também tenho um bolão pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que cê quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pra frente Cê volta de ré Então não grite Deixa pra eles gritar E quando eles gritar Cê abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado De dois a zero Se não fizesse feio Tava mandando da hora Mas veio com choro De novo Riva no sorteio Ninguém mandou a vida Você ressurgir E concorrer Atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você Sem maldade Que você tá perdendo Enquanto você tá vendo Seu prejuízo E ir embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final E é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tal Mas agora eu tô batando aqui Eu já te desloco Fazer esse papo De o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu beijo Tá bom, sem talento Renovar o contrato E ver se tem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento Só tô falando pra tu repensar o investimento Pra respeitar o investimento Você tá falando isso Que é coisa de novento Sem se dar o Tiago Querendo me atacar Isso tudo é inveja Para estar no meu lugar No seu lugar No seu playboy Nem citei o nome dele É que a realidade dói Fiz uma referência Você quer me atacar Você não tem preferência Então se põe no seu lugar Mas você se doendo Isso saiu da sua língua Se não falou o nome Não tem coragem É uma expulsão ainda Ou seja Você não é um parente